Boa, bom dia ainda né galera do meu canal, vamos lá gente ó, dando continuidade nossos cálculos de probabilidade, né, e essa semana eu tava dando aula particular pra uma amiga que vai fazer a prova do INSEJA, tá, o nome dela é Andréia, um abração Andréia, estuda, vamos lá, vamos estudar aí, e vi, eu tava pegando questões antigas, as provas antigas do INSEJA, encontrei, eu tava, separei a parte de probabilidade, fui trabalhando uma semana com probabilidade, encontrei essa questão numa prova antiga do INSEJA, e eu achei bem legal, eu resolvi trazer também pro meu canal, então gente, vamos ler a questão, tá, A, né, o A maiúsculo, o A minúsculo, deseja ter um único filho, o quadro apresenta as possibilidades para as combinações genéticas que o filho, desse casal poderá apresentar relativamente aos genes A dominante e Azinho recessivo, então aqui tem o A dominante do pai e o A, o recessivo do pai, o A dominante da mãe e o recessivo da mãe, então a gente pode fazer as combinações, ó, o A dominante do A dominante do A dominante da mãe, tá aqui, ó, o A dominante do pai com o A recessivo da mãe, tá aqui, ó, vamos lá, o A dominante, o A recessivo do pai com o A dominante da mãe, tá aqui também, ó, o A, o A recessivo do A, o A recessivo do pai com o A recessivo da mãe, então gente, são quatro possibilidades, então, juntando esses quatro, você coloca numa sacola, ele quer a probabilidade de um desses não ter esse A aqui, ó, então, o espaço amostral, você percebe, percebemos que são quatro possibilidades, A, 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 dominante, 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 recessivo, dominante, recessivo, 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 então, ele quer recessivo, recessivo, que não tenha esse A, o dominante, então, gente, é bem simples a questão, o espaço amostral, vamos levantar aqui, já que tá marcada a questão, ó, o espaço amostral é esse, o número de elementos do espaço amostral são quatro, e sai o gene sem a presença do A, então, sem a presença desse A, que é o dominante, só temos um, ó, então, um sobre quatro, então, letra, tá, letra A, tranquilinha, tranquilinha a questão, tá, vamos aqui, vamos aqui, dar um, vamos aqui, abrir outra, tá, vamos lá, abrir outra questão aqui, deixa eu aumentar, também tá tortinho assim, gente, mas dá pra entender, ficou tudo muito torto na hora de escanear, mas dá pra entender, vamos lá, um carpinteiro guarda em quatro caixas opacas, não transparentes, dois tipos de parafuso que se diferenciam apenas por suas tonalidades claras e escuras, ele sabe exatamente quantos parafusos de cada tipo há em cada caixa, as quantidades são apresentadas a seguir, então, gente, ficou tortinho, ficou feinho assim, mas na diagonal assim, mas vai dar pra entender, considero que esse experimento queira retirar sem olhar um parafuso de uma dessas caixas, esperando ter a maior probabilidade de ter uma cor clara, todo mundo já olha ali, né, e vê um monte de parafuso dentro das caixas, vamos ver a caixa 1, nós temos dois parafusos, né, vamos lá, é parafuso que ele fala? É parafusos, né, uma de cor clara e uma de cor escura, então nós temos duas, né, o espaço amostral dentro dessa caixa são dois e uma de cada cor, então vamos ver, aqui nós temos quatro, o espaço amostral nós temos quatro, três escuras e uma branca, aqui nós temos quatro também, só que nós temos três, três brancas ou claras, né, e uma escura, aqui nós temos sete parafusos, sendo que quatro, quatro escuras e três claras, ele quer a maior probabilidade de uma dessas caixas de sair a cor clara, então eu separei uma solução aqui, ó, o evento sair a cor clara, então, ó, se vocês perceberem a probabilidade de ir, né, nós temos um espaço amostral com dois elementos, nós temos apenas uma cor clara e uma cor escura, então um meio, então a probabilidade aqui é de cinquenta por cento, vamos ver a segunda caixa, nós temos um espaço amostral com quatro, quatro elementos, e nós temos apenas uma cor clara, então vai ficar um sobre quatro, zero vírgula vinte e cinco, que é igual a vinte e cinco por cento, vamos ver a terceira aqui, né, terceira nós temos quatro também, o espaço amostral, mas vamos perceber aqui que nós temos três claras, ó, beleza, beleza, então três em quatro, então dá-se zero vírgula setenta e cinco, setenta e cinco por cento, então na última nós temos sete parafusos, três claras e quatro escuras, nós temos, isso aqui que é clara, nós temos três no total de sete, que é aproximadamente quarenta e três por cento, quando ele pede, como ele pede a maior, então vocês podem perceber mesmo que, olhando aqui, sem fazer cálculo, gente, que a probabilidade no três para tirar uma cor clara é maior, então sem fazer cálculo, visualizando mesmo a questão ali, as caixinhas, três, vocês percebem que para, na probabilidade de tirar uma cor clara é maior no três, tá, então resposta certa, letra C, tá, de casa, vamos para a última aqui, fechar aqui, vamos lá, são questõezinhas simples, tá, é uma questão fácil, mas para quem não conhece os cálculos de probabilidade, se perde um pouquinho, vamos lá, com finalidade de motivar seus funcionários, uma empresa premia o funcionário do mês, organizando um sorteio de brinde, o sorteio é feito colocando-se em um globo não transparente, três bolas vermelhas, cinco bolas azuis, oito bolas amarelas e quatro bolas brancas, o funcionário do mês deve retirar uma bola ao acaso, e seu prêmio será determinado de acordo com a cor da bola, a bola vermelha corresponde a um televisor, a bola azul a uma bicicleta, a bola amarela a um ventilador e a bola branca a um micro-ondas, então qual é a probabilidade de um funcionário ganhar um televisor? Então olha só gente, ele fala que as bolas vermelhas, tá, as bolas vermelhas correspondem ao televisor, então nós temos três, tá, só que nós temos que saber que o espaço amostral são todas as possibilidades, então eu separei aqui pra vocês, aqui ó, três bolas vermelhas, cinco azuis, quatro amarelas, bolas amarelas e quatro brancas, brancas, tá, esqueci do S aqui, então o número de elementos passa a mostrar o 20, mas ele quer, simples, ele quer que saia vermelha, né, pra poder ele ganhar a televisão, nós temos três vermelhas no total de 20, três vinte avos, é uma questão que tá na forma de fração irredutível, tá gente, não temos como simplificar isso aqui, por isso que a resposta é simples, três vinte avos, então é a probabilidade de ele ganhar a televisão. Um abraço a todos, tá, espero que gostem, entendam minha aula aí, mas probabilidade é isso, saber o espaço amostral, saber o que ele pede e apenas dividir. Deu pra simplificar? Beleza. Deu pra achar uma taxa percentual? Aqui não precisou encontrar a taxa percentual, porque a resposta tá na forma de fração, quando a resposta tiver na forma de número decimal ou numa taxa percentual, aí vocês vão simplificar isso aqui, eu vou dividir, tá bom? Um abração a todos, espero que gostem da aula.